Saravá Oxossi! O que é o que é o que é o que é? Estava na minha aldeia De longe ouvi me chamar Estava na minha aldeia De longe ouvi me chamar Eu sou a cabocla jurema A cabocla de pena que venho trabalhar Eu sou a cabocla jurema A cabocla de pena que venho trabalhar Estava na minha aldeia Vivendo sempre a sorrir Estava na minha aldeia Vivendo sempre a sorrir Eu sou a cabocla jurema A cabocla de pena A filha de peri Eu sou a cabocla jurema A cabocla de pena A filha de peri Estava na minha aldeia Estava na minha aldeia De longe ouvi me chamar Estava na minha aldeia De longe ouvi me chamar Eu sou a cabocla jurema A cabocla de pena que venho trabalhar Eu sou a cabocla jurema A cabocla de pena que venho trabalhar Estava na minha aldeia Estava na minha aldeia Vivendo sempre a sorrir Estava na minha aldeia Vivendo sempre a sorrir Eu sou a cabocla jurema Cabocla de Pena, filha de Peri Eu sou a Cabocla Jurema Cabocla de Pena, filha de Peri No meio da mata eu vi Dois nomes gravados no tronco de pau No meio da mata eu vi Dois nomes gravados no tronco de pau De um lado era seu rompimato Do outro seu cobra coral De um lado era seu rompimato Do outro seu cobra coral No meio da mata a virgem eu vi Todos caboclos falavam na língua do pinguarani No meio da mata a virgem eu vi Todos caboclos falavam na língua do pinguarani No meio da mata eu vi Dois nomes gravados no tronco de pau De um lado era seu rompimato Do outro seu cobra coral Do outro seu cobra coral No meio da mata a virgem eu vi No meio da mata a virgem eu vi Todos caboclos falavam na língua do pinguarani É banda, é banda, é banda, é banda, é banda É banda, é banda, é banda, é banda, é banda, é Sua banda é de ouro, é Sua banda é de ouro, é Seu saio de pedra adorada e enxerar que nem é É banda, é banda, é banda, é banda, é Sua banda é de ouro, é Seu saio de pedra adorada e enxerar que nem é É banda, é banda, é banda, é É banda, é banda, é banda, é Sua banda é de ouro, é Sua banda é de ouro, é Seu saio de pedra adorada e enxerar que nem é Sarabalochossi! Opa!